Atuas movimentações para que isso aconteça no jogo. Então é fácil, leva tempo, principalmente nas categorias de base, mas é gratificante quando a coisa acontece. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Estou muito feliz de estar podendo participar do curso de treinadores. É uma honra muito grande poder ajudar os profissionais que querem militar no futebol. É importante para essas pessoas que estão fazendo conhecer a parte prática, a parte teórica, conhecer metodologias de trabalho diferentes e a partir daí construir a sua. Espero que eles tenham sucesso. Espero que em breve a gente possa estar se encontrando aí nos campos. É muito importante esse trabalho feito na prática com os alunos do curso do sindicato, porque aqui eles estão tendo experiência com profissionais que trabalham na área. Hoje nós tivemos o Flávio Tênis na preparação de goleiro e depois tivemos o professor Maurício. Então é muito importante eles verem na prática o que eles vão poder pegar para eles depois trabalharem nos seus clubes, nas suas escolas, nos seus países. Porque nós temos alunos da África, nós temos alunos dos Emirados Árabes, Angola, aqui de outros estados, de outras cidades do Rio. Então a colaboração, o que o Botafogo está fazendo, nos ajudando, nos acolhendo, é muito importante isso, porque faz com que eles se entrozem realmente com um clube profissional. Que é a meta de todos eles, de todos nós que trabalhamos no sindicato, que somos treinadores de futebol profissional, ter essa ambientação num clube de futebol profissional. Hoje o Botafogo, como tem sido em outros anos também, é a nossa casa na aula prática. Então é muito importante todo esse amparado, todo esse apoio, toda essa ajuda que o Botafogo está nos oferecendo, para que os alunos tenham esse contato realmente com o clube de futebol profissional.